A partir de junho, a Unicamp passa a contar com o veículo interno de atendimentos em saúde. O Vidas, devidamente equipado e com enfermagem de plantão, foi inaugurado pela Reitoria. As 80 mil pessoas que circulam no campus de Barão diariamente, além dos participantes de eventos culturais e esportivos, podem trabalhar com mais segurança. O Vidas possibilita um atendimento de saúde rápido e deslocamento para a unidade adequada para continuar a assistência ao paciente. A ação foi coordenada pelo SECOM em parceria com a Prefeitura do Campus. Uma ambulância altamente equipada, com enfermeiro e condutor, que através de um contato feito para a vigilância, a vigilância vai chamar essa ambulância, vai até o local da ocorrência e aí então irá encaminhar ou para o SECOM ou para o pronto-socorro, a unidade de emergência referenciada do HC. Caso a pessoa precise do atendimento, a coordenadora do SECOM explica como proceder. Ela vai ligar no ramal 16000. É bom lembrar que a ambulância vai circular apenas no campus de Barão Geraldo, na moradia e no CPQBA. Mas ela vai funcionar todos os dias, 24 horas, inclusive sábados, domingos e feriados. Então a pessoa que tiver algum agravo ou a pessoa que visualizar alguma pessoa que teve algum agravo, pode ligar no 6000 que a própria vigilância vai fazer o contato com a equipe do Vidas. A iniciativa partiu de uma demanda da comunidade universitária e faz parte do programa Campus Tranquilo, conduzido pela Coordenadoria Geral da Unicamp. Somos uma comunidade com um risco potencial de vários tipos de ocorrências que exigem o atendimento médico de urgência. Então nada melhor do que ter esse serviço 24 horas. Então desde o início a nossa proposta foi essa, caminhar no sentido de termos esse serviço atrelado, obviamente, ao SECOM e à unidade de emergência do Hospital das Clínicas. Na cerimônia, Crosta também destacou o projeto de instalação de uma base do Corpo de Bombeiros na região entre a Unicamp e o Campus 1 da PUC Campinas. Ele atenderia, claro que não só a Unicamp, obviamente não é essa ideia, mas atenderia Barão Geraldo e as mediações também. Hoje essa região não tem uma unidade de Corpo de Bombeiros, depende do deslocamento da equipe da cidade, isso demora tempo, a mesma coisa que a questão do atendimento médico de urgência. Então essas duas ações de caráter preventivo foram eleitas por nós como prioritárias e estão concretizando hoje o Vidas e certamente no futuro próximo, se tudo correr bem, os bombeiros. Qualidade de vida no ambiente de trabalho é fundamental para que o trabalho seja realizado com mais qualidade, com mais intensidade e com muito mais dedicação. Esse programa certamente transmite essa sensação de segurança e fará com que todos trabalhem mais tranquilo em ensino, em pesquisa e em extensão. Portanto, a atividade fim recebe uma contribuição de melhoria importante. Legenda Adriana Zanotto